Hoje é sexta-feira, o que quer dizer que chegou a hora de uma nova edição do Melhores Apps. No nosso quadro, trazemos os apps e jogos que se destacaram na última semana dentro do BaixaKey para você saber o que baixar. Então pode conferir a nossa lista e usar o nosso app oficial para fazer o download daqueles que gostou. O primeiro aplicativo da nossa lista vem para ajudar aqueles que gostam de se expressar e compartilhar sentimentos com os amigos. Isso porque com o Mooder, você tem acesso a uma rede social dedicada apenas às suas emoções para que você comente se está feliz, triste, com raiva. Enfim, é só definir a emoção do momento e fazer o seu post para que outros vejam. 5min traz uma experiência bastante interessante para quem quer estar informado, mas não tem tempo livre para acompanhar os jornais. No lugar disso, a solução trazida pelo app é converter as principais notícias do dia em fatos narrados de apenas cinco minutos. Tudo é gravado por profissionais de alto calibre com várias fontes de notícia de renome mundial, então pode ter certeza de que as novidades são de qualidade e confiáveis. Pensando em dar um jeito naqueles quilinhos a mais para a chegada do verão, então temos a solução com o PercaPeso em 30 dias. Com o nome desses, a ideia já é autoexplicativa, consistindo em uma ferramenta que oferece centenas de dietas diferentes com vários planos de treino e alimentação. Você ainda pode acompanhar a sua performance usando os dados fornecidos para ajudar a saber como manter o treinamento. Trazendo um sistema à la Uber, o 99 Pop é um serviço de transportes para quem quer uma opção rápida e barata de ir de um lado a outro da cidade. A ideia aqui não tem segredo, consistindo em usar o app para chamar motoristas particulares e pegar uma carona até onde você precisa. O que chama a atenção no programa é a presença constante de descontos, que prometem tornar as suas viagens muito menos dolorosas para o seu bolso. O primeiro game da semana é um joguinho que combina cartas e carros de maneira interessante. Basicamente, Top Drives permite que cada jogador colecione e compare cards no maior estilo de super trunfo para saber qual é o melhor. A diferença é que não é só a potência dos veículos que conta, mas sim a sua habilidade em prever quão bem eles vão se sair em diferentes pistas de corrida, colocando eles para correr em uma simulação. Fãs de RPG e de Hora da Aventura, trazemos o jogo dos seus sonhos com Champions and Challengers. Ambientado no mundo de U, o game é um RPG tático com mais de 70 personagens da série caindo na porrada, usando habilidades especiais e lançando magias. Aqui fica para sua estratégia montar o melhor grupo possível e usar a melhor combinação de ataques para dar cabo de todos os adversários que surgirem. Já para aqueles que preferem uma jogatina mais simples, nossa dica é Night Run. O game, ambientado no mundo da famosa série A Torre Negra, consiste em um jogo de corrida infinita repleto de obstáculos e com um estiloso visual em tons de cinza. Para ajudar você a prosseguir o mais longe que puder, o game oferece três runas diferentes, que aumentam a velocidade e resistência do personagem. De resto, é só sua habilidade que conta. Preparado para mostrar que você é bom de bola? Pois Football Strike vai colocar a sua precisão à prova em um desafio simples de pênaltis. A parte interessante é que o game sempre coloca você para enfrentar outros jogadores online, alternando entre chutar para o gol e ser o goleiro. Então é bom ter um bocado de estratégia para ler os ataques dos adversários. Fechamos nossa lista com Crazy Cake Swap, um game de ligar peças coloridas que já promete chamar a atenção de muita gente simplesmente por trazer o nome da famosa desenvolvedora Zynga. Seguindo os mesmos passos de Candy Crush e vários outros jogos da empresa, o app tem como maior diferencial o fato de você e seus amigos poderem usar os seus próprios rostos nos personagens do game. A edição do Melhores Apps dessa semana acabou, mas não se preocupe porque na próxima sexta-feira tem mais. Não se esqueça de deixar as suas opiniões em nossos comentários e de ficar atento ao Baixa Aqui e Tecmundo para mais novidades, além de dar aquele joinha no vídeo e se inscrever no nosso canal.